O Pira é lente, é bonitinho E o vencedor, todos gostam de tocar Quando ele querem dançar Dançando com alegria E sem haver o engano No Algarve não havia O Pira além já Vira-te para cá, vira-te para lá E este Vira é nosso, é igual Então há, vira-te para cá Vira-te para lá Este Vira é nosso, é igual E não há, vira-te para cá A música do nosso mira Que é linda e é preciada Por isso não há de vida Desejo tão desejada Viremos o pé bem-me a fim Mudando sempre perfeito Para ser o Pira mais querido No nosso ente é de peito Vira-te para cá, vira-te para lá E este Vira é nosso, é igual E não há, vira-te para cá Vira-te para lá E este Vira é nosso, é igual E não há A música do nosso mira É linda e é preciada É linda e é preciada Por isso não há de vida E sejam tão desejados Viremos o pé bem-me a fim Prova-te para ser o Pira mais querido Viremos o pé bem-me a fim 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 E este Vira é nosso, é igual E não há Viremos o pé bem-me a fim 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 Vira de preta, vira de pra lá, este vir é nosso, é igual e não há.